O vereador Cícero Investigador esteve nos bairros Jardim Europa e Jardim Eldorado, acompanhando o serviço de tapa-buracos, solicitado por ele através de requerimentos. Nas ruas, Francelina Arcângelo, vereador Antônio Góes, Adelavio Zirmemann, Manuel Vieira Júnior, Pascoal Pagani, Lázaro de Oliveira Lima, Joaquim Miguel Leal, entre outras. Francisco Marreira e Jovelina são moradores do Jardim Eldorado e estão contentes com o trabalho que vem sendo realizado. Agradeço muito a administração do Lucas, estou muito contente pelo que está se vendo aqui. Eu achei que nós íamos ser os últimos, mas graças a Deus já fomos atendidos aqui, já estão trabalhando aqui. Foi a coisa melhor do mundo, foi tampar esses buracos e estão fazendo um serviço bonito. Pelo que a gente vê ali, estou com 33 anos aqui na vila, fui um dos primeiros a vir. Graças a Deus estou muito contente com essa administração aqui. Faz muito tempo que a minha rua não tinha nem como a gente ficar na frente de tanto buraco, quando chovia os carros passavam, espirrava água no pessoal. Agora já estou contente, porque quero agradecer pelo trabalho, agradecer os vereadores e o Lucas. A gente está muito contente com o trabalho dele. Dona Florinda é moradora do Jardim Europa há muitos anos e aguardava pelo tapa-buracos. Moro no Jardim Europa, 36 anos, na mesma casa. Então eu fico muito feliz de saber que agora o nosso asfalto foi feito, que estava demais mesmo. Era a pior rua daqui de Ourinhos. Eu acho que a minha rua era a número um, de tão feia que ela estava. Mas em todo caso eu agradeço ao prefeito por ele ter prometido e cumprido. Hoje eu estou aqui no Jardim Eldorado, nas remediações aqui do trevo de fronte ao Marreira, Adelavo Zímena, com Francesina de Arcângelo, onde nós fizemos requerimentos atendendo a solicitação dos moradores. Havia enormes crateras, buracos já há muito tempo no cruzamento com a Joaquim Miguel Leal. Inclusive na Pascual Pagani, próximo ao Bar do Zé Dito, haviam inúmeros buracos. Nós conseguimos aí, antes mesmo desse requerimento, chegar à Câmara Municipal, já ser prontamente atendido. Um trabalho de dois dias, foi aberto os buracos e na sequência já tapado junto ali com a Miguel Leal. Vereador Antônio Góes, nós temos uma rotatória onde havia inúmeros buracos. E o que nós temos visto é o atendimento dos nossos requerimentos. Antes mesmo deles irem à pauta, nós já tivemos um pronto atendimento do secretário Inácio, também do secretário adjunto, o Adalberto. Tivemos com ele aqui pelo Jardim Eldorado. Andamos nessas ruas, verificamos junto aos moradores a necessidade, quanto tempo de abandono. A gente tem falado com a população, estou muito feliz. Toda aquela esperança que tinha no governo Lucas, vem se concretizando, atendendo prontamente a população quanto a essa solicitação. Temos também um requerimento junto à Câmara Municipal, encaminhado para o prefeito, da Lázaro de Oliveira Lima. Hoje, passamos lá agora, inclusive esse requerimento nem chegou a ir para a pauta. E já estamos prontamente sendo atendidos pelo prefeito, pelo secretário. Quero agradecer ao prefeito Lucas, a todo o seu secretariado. Agradecer em especial ao secretário Inácio, ao seu adjunto, Adalberto, pela atenção que tem nos dado nessa questão dos buracos na nossa cidade, que é um dos problemas que realmente atormenta toda a população que transita nessas vias. TV Câmara. Informação e transparência a serviço da população.